Estou em posse da edição 16, lançada em julho de 2021 pela Nocturne Magazine, Brazilian Extreme Metal. Nesta edição, vamos do Death e Doom ao Black Atmosférico e Folk, com as bandas Malefactor, The Evil, Sade, Pecton, Cold Winter, Lacta Mortis, Intercente, Daniel of Light, Eternal Sacrifice, Promethean Gate, Frish Rottenflash e Yeshua, uma One Women Band do mais puro, mau e odioso Black Metal. Iniciando a edição com Eterno Sacrifice, uma entrevista recheada de assuntos interessantes, desde a caminhada da banda no cenário Underworld, com elementos ideológicos como ocultismo, satanismo e magia negra, até a visão de Nabério sobre o radicalismo no Black Metal. A próxima banda é o Daniel of Light, ótima banda de Death e Doom de São Paulo, para os fãs de Doom Metal com uma pegada no Death, um excelente banda. Nesta entrevista, Arthur comenta sobre o seu futuro lançamento, que será mais pesado e denso, também sobre o fato de fazer parte do cast da Eclipses Lunares e o Malefactor, 30 anos sob a lei da espada. Unholy Death Metal de primeira, desde Celebrate Time War até seu mais recente lançamento, Old Demons. Lord Vlad foi o convidado para a entrevista, com assuntos sobre o futuro da banda, as dificuldades dentro da cena Underworld e sobre o novo projeto. A New Beginner Forever será o nome do mais novo material do Cold Winter e certamente agradará aos fãs de Doom Black Metal. Alessandro, vocalista do Cold Winter, fala sobre o status da banda atualmente, o retorno de Eddie Krieger para as guitarras da banda e sobre os temas abordados nas letras do Cold Winter, desde angústia, depressão e desgosto, até melancolias, tristezas, dor e percas de fé. Material avassalador, eu particularmente não conheci o som do The Evil e sinceramente me surpreendeu. Muito bem trabalhado, o vocal da Miss Ailes, simplesmente maravilhoso, temos Wagner Antichrist com o pseudônimo Iossif nas guitarras, Rodrigo Buzelin, baterista, como Sienger e Anderson Theophalactus, que também faz parte do Pesta e é o baixista. Ótima banda para os apreciadores de Doom Metal, nosso visual remete ao lado sombrio, nos tornando monges negros trazendo o prenúncio do apocalipse. Lácrima Mortis já cheguei a conferir o material um tempo atrás, escutei o EP Optar e Mortar, que foi lançado em 2017. Nessa entrevista o convidado foi Rodrigo Bueno, Heckian, guitarrista do Lácrima e ex-membro da banda Die Embrace. Ele comenta sobre as peculiaridades e propostas da banda, a repercussão do último trabalho lançado, o full, post-mose, e sobre as bandas mais influentes do Doom de acordo com ele. Grande projeto, o One Man Band, Christian Rottenflash, é pra você que curte o som das trevas, do mais profundo inferno. Com letras voltadas para o satanismo e o antifristianismo, Insane Demon lançou de forma independente o excelentíssimo 666 em 2018, convidado pela Noctum a comentar sobre a ideia de criar o projeto, o motivo da Art of Death encerrar as atividades, e sobre a opinião do Insane Demon sobre a atual cena de metal extremo do seu estado. O Black Metal, para mim, deve ser muito mal e odioso, com um verdadeiro espírito demoníaco nele. Lilitha, fundadora do projeto Yeshua, em 2015, fez o mais infernal Black Metal. Lilitha comenta sobre seus primeiros passos no Black Metal, sobre a cena extrema da Ucrânia, e também sobre o que o Black Metal representa pra ela. Escutem The Shadow. Você que curte algo sujo e brutal, com um vocal perturbador e riffs pesados, Sale é a banda para tudo. Micro Série que fala sobre o seio, sobre suas músicas combaterem o conservadorismo e o cancerígeno cristianismo, e também o que podemos esperar da banda pra frente. E a novidade é que a banda está finalizando a masterização do novo full álbum, Cosmos in the Great Tortured Chamber. Queen Tessente, aquela banda pra você que curte Doom, Gothic, Death e Heavy Metal. Inspirados em vários gêneros, Queen Tessente foi formada em 94, lançando seu primeiro material em 96, e os mais recentes, covers de Purple e Iron Maiden, ano passado. Em 2017 lançaram o full Songs from Celestial Spheres. André Carvalho, vocalista, foi convidado para comentar sobre o retorno da banda de 2017, a versatilidade do instrumental, também sobre o que ele ouvia antes de se tornar músico. Promethean Gate lançou juntamente com a banda já comentada em Éfora, o split Witch's Consecration, pela Haman of the Nations. E nessa edição, a Noctur conversa com o Sanchez, fundador, tecladista, compositor e vocalista da banda, sobre assuntos que abordam o surgimento do convite para participar da Haman of the Nations, a oportunidade de gravar um split com a Éfora, e qual show o Promethean Gate participou que marcou a trajetória da banda. E para finalizar essa edição, Pacto. Black Metal é o meio pelo qual exaltamos os deuses sinistros e toda a escuridão que está em nosso âmago. Da velha escola do Black Metal, Pacto está na estrada do Metal Extrema há 26 anos, fazendo um trabalho incrível vindo das profundezas. The Decretion is the Clutch We Belongue é um ótimo exemplo disso, lançado em 2007. Alexandre foi novamente convidado pela Noctur a participar de uma entrevista que foram levantados assuntos sobre o lançamento do recente trabalho, o EP Migrida, a jornada da banda junto ao cenário underground e o que o Black Metal representa para Count Abigord. E A E E E Legenda por Sônia Ruberti